Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Faz uma semana que eu não posto nada aqui pra vocês, né? Mas durante essa uma semana que eu tô parada, ó, tô produzindo, tô trabalhando, graças a Deus. Tá bem movimentado, tô fazendo boas vendas. Graças a Deus tá bem movimentado, tá tendo vendas. Eu só não vim aqui gravar pra vocês mais vezes, porque tá bem corrido. Mas hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Agora são 6h25 da tarde, eu vou no mercado comprar alguns ingredientes que faltam pra poder fazer a produção do dia. Na segunda-feira eu não produzo nada, eu não faço nada. Eu começo a trabalhar a partir de quarta-feira, segunda e terça. Deixo pra descansar, cuidar da casa, deixar tudo em ordem. E a partir de quarta-feira, de quarta-domingo, eu atendo. Então agora eu vou no mercado e vou comprar algumas coisinhas que faltam e vou compartilhar tudo aqui com vocês. Então, bora lá no mercado. Gente, eu tô aqui no mercado. Deixa eu tirar a máscara um pouquinho daqui no mercado. Eu já comprei algumas coisinhas. Não deu pra gravar pra vocês, porque tem muita gente no mercado. Mas aí eu vou mostrar aqui certinho no carrinho que eu comprei. Pera aí. Olha, aqui tem Kinder Bueno. Comprei Kit Kat. Comprei ovo maltino crocante, Nutella. Esses Rockets aqui, ó. De ovo baltini. Morango. Leite condensado, creme de leite. Tem algumas coisinhas chegadas em casa. Eu mostro certinho pra vocês que eu comprei. Oi, gente. Bom dia. Voltei. Ontem não deu pra mostrar pra vocês que eu comprei. Que eu falei que eu ia chegar no mercado e ia mostrar. Porque a minha cozinha... Eu já cheguei tarde. A minha cozinha é bem escura pra gravar à noite. Não dá certo. Eu até tentei gravar. Mas a gravação ficou muito escura e não deu. Então agora são nove e meia da manhã. Eu já vou começar a produzir. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Olha, gente. Ontem eu fui no mercado e comprei várias coisinhas. Pra fazer bastante coisa gostosa aí pra semana. Ó, eu tive que repor o estoque de leite condensado. Eu comprei doze leite condensado. Já usei aqui. Comprei creme de leite. Eu gosto, gente, de comprar dessa marca aqui, ó. Que na verdade não é um creme de leite, né. É uma mistura de creme de leite. É super em conta, mas não tinha lá no mercado. Aí eu comprei esse daqui que tava mais em conta. Eu gosto. Também uso bastante. Aí eu comprei doce de leite. Comprei uma Nutella. A minha ainda tem um pouco. Mas como que eu tenho encomenda de bolo pro final de semana, eu precisei comprar mais uma grande. Aí eu comprei baunilha. Esse crocante aqui, gente, de ovo maltinho, que é bem gostoso. Eu comprei pra usar num copo da felicidade. E nos geladinhos gourmet que eu vou fazer. É maisena. Comprei isso aqui também, gente, ó. Que deve ficar bem gostoso no copo da felicidade. Eu nunca usei. Mas vou usar agora. E aqui tem algumas bolachas, ó. Pra poder fazer tortinha. Isso aqui eu vou fazer uma torta gelada de calypso. Mini óleo. E eu comprei, gente, esse emulsificante aqui, ó. Pra poder tá usando no geladinho gourmet. Tanto é que eu fiz. Ficou uma delícia. Fiz pra gente, pra poder experimentar. Ficou muito gostoso. Vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei farinha. Tive que repor óleo. Comprei algumas coisinhas mais que tá na geladeira. Depois eu mostro pra vocês. Olha, gente. Aí ontem à noite eu fiz geladão gourmet. Esse saquinho aqui é de 6 por 23. Mas eu quero... 6 por 22. Mas eu quero achar aquele mais fininho, que é 5 por 23. Aí eu fiz ele um pouco menor pra compensar. Ó. Mas não tão pequeno, né? Tá um tamanho bom. Esse daqui é de leite ninho com Nutella. Gente, ficou muito, muito gostoso. Ficou bem cremosinho. Ficou bem gostoso mesmo. E eu fiz pra gente experimentar. E agora eu vou fazer pra vender. E eu vendo a 4 reais. Quantos que vocês vendem aí na cidade de vocês? Gente, me fala. Tá um preço bom? Tá barato? Tá caro? É... Pelas contas que eu fiz, é 4 reais. Eu vou ter lucro no geladão. Então é isso. Olha, gente, ó. Fica super cremoso. E é a combinação perfeita de ninho com Nutella. É o que eu mais gosto. Mas eu vou fazer outros sabores também. Vamos ver se vai dar bom, se vai dar certo. Vou terminar de comer aqui. Já vou começar a fazer os doces. Hoje eu vou fazer torta holandesa no potinho. Vou fazer uns copos da felicidade. Eu quero fazer bolo gelado. E fazer os geladinhos também. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo isso. Mas então é isso. Vou compartilhando o meu dia aqui com vocês. Já já eu mostro as coisas que eu tô fazendo tudo certinho. Já fiz ontem o recheio da torta holandesa. Hoje é só montar mesmo. E fazer mais coisinhas aí pra vender durante a semana. Então eu preparei tudo aqui pra poder fazer a torta holandesa. Aqui eu tenho 300 gramas de biscoito de maisena triturado. Já com 150 gramas de manteiga derretida. E aí eu misturei e ficou assim essa farofinha. Aqui eu tenho 200 ml de chantilly já batido. E eu coloquei uma colherzinha de chá, de essência de baunilha. Pra ficar com gostinho bem top aí. É na nossa torta holandesa. Aqui ó, tem o brigadeiro branco. Eu vou deixar a receita depois pra vocês. Eu deixei ele... Eu deixei ele esfriar fora da geladeira. Não coloquei na geladeira. Eu fiz ontem à noite. Coloquei aqui e deixei esfriar fora da geladeira. E aqui ó, eu tenho os potinhos. Vai ser esse aqui que eu vou usar. Ó, eu paguei R$2,50 em 10 potinhos desse daqui. E aí eu vou colocar essa bolacha calypso por cima, né gente? Que é tradicional, é da torta holandesa. E vou fazer o ganache de chocolate ao leite pra colocar por cima. Esqueci de mostrar pra vocês o brigadeiro branco. A gente vai misturando aqui ó, com o chantilly. Pra ser o nosso recheio da nossa torta holandesa, ó. Ó gente, já misturei aqui ó. E fica assim ó, bem cremosinho. É aqui na câmera tá aparecendo bem branco. Mas ele tá bem amarelinho, sabe? Fica um creme muito gostoso. Eu já uso esse creme pra rechear bolo no pote. Os copos da felicidade. Fica parecendo um mousse. Depois de pronto. Então agora eu vou montar os potinhos. Olha gente, já fiz aqui ó. Rendeu 10 tortinhas ó. E olha só, que bonitinha que fica gente. Agora eu vou fazer o ganache. Ficou bem bonitinha, né? Agora eu vou fazer o ganache, colocar por cima e colocar a bolacha. Gente ó, já terminei. E olha só, como que ficaram bonitinhas. Renderam 10. Ó. E ficou assim gente. Olha que fofura que ficou. Eu experimentei esse creme branco. Gente, ele é maravilhoso. Ele fica parecendo um mousse mesmo. Ele rende bastante. Ele rendeu os 10 potinhos mesmo. E eu vou vender essas tortinhas de 6 a 8 reais. Mas eu acho que eu vou vender elas a 8 reais. Dá pra tirar 100% em cima. E ela é muito gostosa. É muito saborosa. E eu coloquei a baunilha no creme branco. Fica com gosto de torta mesmo. Ó. Então agora eu vou levar pra gelar. E vou fazer mais docinhos por aqui. Gente ó, já terminei então as tortinhas. Já coloquei pra gelar. E agora eu vou fazer um recheio de ninho pros copos da felicidade. E alguma outra sobremesa que eu for usar. Ó. Aqui eu tenho duas caixas de creme de leite. Duas caixas de leite condensado. 150 ml de leite. E vou usar 4 colheres de leite em pó. Aí eu vou fazer o brigadeiro. Ele fica meio cremoso. Não fica aquele brigadeiro consistente. Porque é pro copo da felicidade. Eu prefiro ele mais cremoso. Mas eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Gente ó. O recheio de ninho já tá pronto. E olha só como que fica cremoso. Eu vou esperar esfriar. Eu vou usar. Vou tampar aqui a panela já. E aqui gente ó. Acabei de fazer uma massinha de leite ninho. Que eu vou fazer pastelzinho de leite ninho com Nutella ó. A Nutella tá aqui. Já vou usar. E já vou modelar os pastelzinho de leite ninho rapidinho pra fazer. Hoje já tem encomenda. É fiz só meia receita. Coloco meia caixa de leite condensado. E vou acrescentando o leite em pó aos poucos. Até chegar nessa consistência aqui ó. Eu não gosto que ela fica muito dura. E aí gente ó. Eu deixo fora da geladeira tá bom. Porque se você coloca dentro da geladeira. A massa fica durinha. E a Nutella também né. Que a Nutella tem que ser fora da geladeira. Olha gente. Já abri a massa aqui ó. Eu uso esses saquinhos que a gente usa pra congelar carne. Legumes na geladeira. Eu coloco um em cima. A massinha. Um embaixo. A massinha. Outro em cima. E aí eu abro com a garrafinha ó. Não tem o rolo gente. Então eu abro aqui com a garrafinha. Não deixa muito fino. Senão ele racha. Aqui acho que vai dar pra mim fazer uns oito. Uns oito pastéisinhos. Eu não usei nem meia caixa de leite condensado. E aí eu uso esse modelador aqui ó. De pastelzinho. Pra poder fazer. E eu vendo ó. Cinco reais. Cada pastelzinho de leite ninho com Nutella. Eu vou fazer uma aqui. Pra mostrar pra vocês como que fica. Gente. Eu já cortei. Os discos aqui ó. Deu quatro discos. Mas aqui essa massa. Eu vou abrir ela novamente. Eu usei uma tampa ó. De um vidro. Pra poder cortar. Fica melhor. Porque cortar com um negocinho do pastelzinho aqui ó. Aí ó. É só virar. Eu já coloquei a Nutella dentro. Aí só virar. Tirar essas rebarbas que fica do lado ó. Isso aqui a gente tudo reaproveita. E tá pronta. Aí eu passo no leite em pó. Tiro essas rebarbas. Pra ficar bem bonitinho ó. E aí eu passo no leite em pó. E coloco no saquinho. Vou finalizar esses outros aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. Como que ele fica bonitinho gente. No saquinho. E vende demais. Vende muito. Muito esses pastelzinho. E a coxinha de brigadeiro com morango também. Vende demais. Olha gente. Já terminei aqui ó. Os pastelzinhos. Aí eu pego e fecho. Aqui ó. Antes eu colocava um lacinho. Mas eu achei que assim fica mais bonitinho. Fica melhor pra entregar. Aí eu esquento com o isqueiro né. Coloco a faca. Esquento com o isqueiro. E aí ele fecha. Porque eu não tenho aquela maquininha de prensar. Ó. Então rendeu sete. Aí eu coloquei no saquinho já. Passei no leite em pó. Que bonitinho que fica. Tá super recheado ó. E fica bem fofinho fora da geladeira. Gente. Então ó. Já acabei de fazer os pastelzinhos. Aí eu vou colocar eles aqui na estante. Três horas eu tenho que fazer uma entrega. E eu vou comprar também o potinho. Pra poder fazer o pavê de Kinder Bueno. Que eu não tenho potinho. Só tenho os ingredientes. É. E eu vou lá comprar. Vou fazer também o copo da felicidade. Porque eu acho que vai sair bastante. Tá muito quente aqui na minha cidade. Tá muito calor. E o pessoal quer comer coisa gelada. Eu tava fazendo o copo da felicidade com brownie. Só que gente. Eu acho que com bolo fica melhor. Porque eu dou uma molhadinha no bolo. Fica bem gostoso. Fica aparecendo um bolo no pote. É. Mas na verdade é o copo da felicidade. As pessoas tão preferindo com bolo. Então. Eu acho que eu não vou fazer com brownie não. Mas. Vamos ver. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Então agora eu vou tomar um banho. Que eu vou lá no comércio. Comprar os potinhos. Pra poder fazer. O pavê de Kinder Bueno. Gente. Olha. Já tomei banho. Tô meio descabelada. Mas já tomei banho. Já troquei de roupa. E acabou de sair um pedido. E eu vou lá entregar. É. Três tortinhas. De. Três tortinhas holandesas. E três pastéisinhos de leitininho com Nutella. E eu vou fazer essa entrega. Gente. Eu fui fazer aquela entrega. Fui no comércio. Voltei. Já tem mais pedidos saindo. Graças a Deus. As tortinhas. Ó. Estão indo assim. O pessoal tá gostando. O pastelzinho também. Gente. Quando faz. Sai rapidinho. Eu tenho só dois ali. E eu fiz outra massa. Aquela massa que eu tinha feito. Acabou. Tive que fazer outra. E já vendi outra massa. Só tem dois ali. Vou mostrar agora aqui pra vocês. Ó. Aqui são os pedidos. Aqui tem três tortinhas holandesas. Aqui quatro pastelzinhos de leitininho. Aqui mais quatro pastéisinhos de leitininho. E aí eu só tenho mais três tortinhas holandesas. E dois pastelzinhos de leitininho. As outras sobremesas. Gente. Eu acho que vou ter que fazer mais tarde. Porque não era tempo de fazer agora. Porque eu tô fazendo as entregas. Então tá uma correria. Gente. Agora já são dez e trinta e cinco. Já é bem tarde. É. Vim finalizar o vídeo pra vocês. Eu falei que eu ia fazer bastante sobremesa. Né. Pra poder deixar pra amanhã. Pra poder vender no final de semana. Só que gente. Meu gasto acabou. Era oito e meia. E até as sete horas eu tava fazendo entrega. Hoje foi bem, bem corrido. É. Eu chegava. Eu tinha mais entrega pra fazer. Eu chegava. Eu tinha mais entrega pra fazer. Eu vendi todas as tortinhas holandesas. Vendi. É. Todos os pastelzinhos de leitininho com Nutella. Eu tinha feito duas receitas. Precisei fazer mais uma. Porque saiu bastante. É pastelzinho. Quando eu posto no Instagram. Gente. Sai bastante. Pastelzinho. Coxinha de brigadeiro. É fazer e vender. É uma coisa que sai muito. Então se você quer começar a fazer alguma coisa assim. Pequena pra vender. É. E barato. Faz. É pastelzinho de leitininho com Nutella. E a coxinha de brigadeiro. Eu vendo a 5 reais cada uma. E sai muito, muito bem. É. Gente. Eu. Então eu não fiz as outras sobremesas. Porque acabou o meu gás. E esse horário o pessoal não entrega aqui. Porque a cidade é pequena. Então o pessoal é até as 6. Até as 7. No máximo. Eu vou ter que pedir o gás amanhã cedo. É. Então as sobremesas vai ficar pro próximo vídeo. E no próximo vídeo eu também vou fazer os geladinhos gourmet. Eu fui lá no comércio. E comprei as embalagens que eu falei pra vocês que eu ia comprar. E comprei também. É. A liga neutra. Pra poder pôr no geladinho. Eu assisti vários vídeos. E muitos deles. Tinha o pessoal usando a liga neutra. Então é isso gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. É. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.